Após que dourar a cebola, a gente coloca o cheiro verde, que é um regional, né, que combina muito bem com pirarucu. E isso, em seguida, a gente coloca o leite de coco, que faz parte da receita também. E o outro ingrediente é o tomate. Aí a gente deixa ferver. Aí, por último, a gente joga o tucumã. Aí o tucumã, a gente dá uma picada nele, pra não ficar os pedaços graúdos, né. Aí, depois de picada, a gente joga. Em seguida. Aí vamos deixar mexer, ferver. Assim que levantar a fervura, a gente joga o leite de coco, né. Então, Pedro, com o tempo, né, enquanto a gente vai mexendo, a gente vai percebendo que o molho vai mudando de cor, né. Mudando de cor, justamente. Devido do tucumã, que ele vai soltando aquela cor dele, né. Quando ele vai fervendo, ele vai soltando de cor. E a gente percebe que ele vai engrossando, entendeu. Devido do legume, né. Ele vai engrossando, aí que você vai vendo que vai dar sabor. Mais ou menos, que é uma faixa de quê? De 20 minutos, no fogo baixo, não no fogo muito alto. Por 20 minutos, o molho está pronto. E qual é a consistência? Como é que a gente sabe que o molho está bom já? A consistência, quando você vê que ele ficou num estado, assim, cremoso, entendeu. Você pode levantar ele e ver que ele não está mais caindo tipo água, né. Está caindo tipo cremoso. Aí, essa é a consistência do molho. Pois é, Pedro. E depois de 20 minutos, o molho de tucumã ficou pronto, né. Ficou pronto. Aí, fica esse molho pronto. Depois de 20 minutos, a gente fica pronto o molho. Onde a gente vai botar em cima do pirarucu. Agora ele vai descansar um pouco, vai ficar aí no cantinho dele, né. Agora a gente vai cuidar aqui do filé de pirarucu. Só que antes desse filé ficar aqui bonitinho, preparadinho, ele passou por toda uma preparação, né. Com certeza. A gente vai colocar ele no limão, com o enjigibre e o sal, durante 20 minutos de molho. Aí, depois, a gente tira e lava e vai empanar no trigo e grelhar ele. E o corte desse pirarucu, ele é especial, é diferente também? Não, a gente pode cortar ele tipo um filézinho, tipo lombinho. Você pode cortar ele só a parte do lombo do pirarucu. Seria o ideal, só a melhor parte do lombo. Então, esse filé vai ser grelhado agora, né, Pedro? Esse filé a gente vai grelhar agora, como ele já está lavado, a gente vai só empanar ele no trigo e fritar agora. Então, vamos lá. É com azeite, né? A preferência é o azeite. Deixa bem o azeite, bem aquecido, para colocar para ele não grudar na frigideira, entendeu. A gente usa o azeite bem quente. Pedro, quando é que a gente sabe que o filé já está no ponto? É quando ele não está mais grudando na frigideira. Ele está com uma cor bem douradinho, aí ele não está grudando na frigideira. O óleo está bem quente, ele não gruda. Aí toma questão de 10 minutos, ele está pronto. E depois de já grelhar o pirarucu e preparar o molho, agora chegou a hora de decorar o prato, não é isso, Pedro? Como é que vocês costumam decorar esse prato? Esse prato a gente começa a decorar assim, vai colocar uma folha de alface. E aí a gente coloca o pirarucu. Já grelhado aqui. Vamos botar uma rodelinha de limão para ficar empeitadinho o prato, né. E usar uma folha de cheiro verde. Aí em seguida a gente vai regar com molho por cima. A hora tão esperada, né, colocar o molho no peixe. Isso. E aí a gente vai colocar o prato principal, que é o tucumã. Umas lascas de tucumã em volta, né. Pode usar um tomate, mas você pode fazer com outro tempero que você tiver em casa, para decorar. E jogar umas castaninhas por cima. Até a decoração é bem regional, né, Pedro? É regional. Tudo a gente procura fazer o mais regional possível. Aí você vê como fica o prato. E depois de pronto e decorado, nós juntamos aqui com o arrozinho e vamos já já provar. Mas Pedro, um prato fácil e simples, né, que qualquer pessoa pode fazer. Sim, são pratos fáceis, simples e você não pode só usar o pirarucu. Você pode usar um filé de dourado, de aruanã e outro peixe regional que você possa fazer e botar o mesmo molho. Não pode ser só o pirarucu, você pode usar um peixe que tiver em casa também. E a decoração também pode ser com outros ingredientes? Pode ser com outro ingrediente ao gosto que você tiver no momento, entendeu? Você pode ser obrigado a ter essa decoração. Isso aqui a gente usa porque é o nosso prato de carro-chefe da casa. Agora a gente usou um quilo de pirarucu, né, para fazer essa receita inicial. Dá quantas porções? Serve para quantas pessoas? Esse quilo de pirarucu dá para 10 pessoas. Vamos botar mais 100 gramas por pessoa. Um quilo de pirarucu dá para 10 pessoas. Agora, Pedro, eu vou pedir licença, né, porque eu vou chegar agora na hora mais importante, né, que é provar o prato. Dê licença. Deu água na boca mesmo. E a seguir, vamos saber o que Nelly Miranda tem para nos contar. E claro, ela também vai entoar o seu canto aqui para a gente. É só um minuto. Vamos de música, Nelly? Minha garganta estranha, quando não te vejo Me vem um desejo doido de gritar Minha garganta arranha, tinta e os azulejos Do teu quarto, da cozinha, da sala de estar Minha garganta arranha, tinta e os azulejos Do teu quarto, da cozinha, da sala de estar Vem uma drogada, pinto o bato e o sono Com cão sem dor, não me ponho a ladrar Atravessa o terceiro, te reviro pelo avesso Tua cabeça enlouquece, faça ela rodar Atravessa o terceiro, te reviro pelo avesso Tua cabeça enlouquece, faça ela rodar A nossa atração musical de hoje é uma mulher de múltiplos talentos Desde muito cedo, já sabia que ia se tornar cantora Aos 11 anos, as primeiras aulas de violão Só aumentaram a paixão pela música Além de cantar, ela compõe, é atriz e inclusive Já deixou a sua marca no esporte amazonense também Nelly Miranda é a atração musical Quem canta a nossa tarde de hoje Boa tarde, seja bem-vinda Boa tarde, é um prazer estar com vocês Então, Nelly, desde muito pequena Você já dizia que queria cantar Já mostrava o seu talento? Desde pequena, quando eu comecei a minha vida Eu sabia que queria ser artista, de qualquer forma Então, percorri vários caminhos Até me encontrar na música E a parte jurídica também Que é um outro gosto Uma outra paixão que eu tenho É, quando a gente fala que você é uma mulher de múltiplos talentos A gente está falando exatamente disso, né? Você se formou em direita Cantora, compositora Faz teatro Isso, teatro A música está tomando todo o tempo, assim, né? Todo o meu tempinho Então, teatro Infelizmente, mas eu penso um dia voltar Vamos ver como é que vai O tempo vai programar isso pra mim E conta essa experiência aí no esporte Você ganhou, inclusive, né? Um campeonato nacional Não, fui campeã mundial Olha aí Campeã mundial de jiu-jitsu, né? Um beijo pra todos os meus amigos daquela época Então, eu tenho muita saudade de jiu-jitsu também E mais uma vez a música me escolheu E ocupa o meu tempo, assim E eu estou muito feliz com isso também, né? Agora, Nelly, a tua carreira como compositora Você mesma grava as suas canções ou outros artistas? Conta aí um pouquinho pra gente dessa experiência Não, por enquanto eu estou timidamente fazendo minhas composições, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês a mais recente composição Então, a composição, ela vem esporadicamente, assim Não é aquela coisa, ah, eu preciso compor Não Quando vem, eu deixo fluir Aí vem uma... Algumas são boas, outras nem tanto, assim Porque eu sou uma pessoa muito crítica, né? Mas a composição faz parte da minha vida também Qual o teu gênero musical preferido, assim? Eu costumo chamar de MPB progressiva, né? Que não é aquela... Não é mais aquela coisa banquinho e violão É uma coisa mais forte, mais... Um pouquinho mais agressiva, né? Mas, ultimamente, nós estamos com um projeto Nelly Miranda em trio Fazendo o Bailão da Miranda Então, é um projeto que está completando um ano Vai completar um ano E estamos muito felizes Um super beijo pro meu baixista, Ronaldo Jajá E meu baterista, Tiago Felipe Então, a gente está fazendo as festas na noite manauara E já com projetos, já de sair do estado Já tem alguns convites também E estamos muito felizes com o projeto Bailão da Miranda Que a gente toca um pouco de tudo Então, vai do sertanejo ao Pink Floyd Seast of Dawn Nossa! A pinduca Então, é uma mistura de ritmos Muito gostosa Pra agradar gregos e troianos E todo mundo sai contente E todo mundo sai feliz, assim E você estava me contando, né? Aqui nos bastidores Que a sua agenda está bem lotada, né? Vamos divulgar, então Para as pessoas conferirem aí o seu trabalho Sim, graças a Deus, né? O nosso trabalho está sendo bem aceito E justamente, pô, era essa diversidade que eu queria chegar Antes a gente chegava As pessoas tentavam te colocar Você é cantora de quê? Digo, eu sou cantora da música popular Da música popular Você não tem um rótulo, né? Essa questão de rótulo já São dez anos de carreira Então, eu estou completando esse ano dez anos de carreira Então, a questão de rótulo Hoje, sinceramente, para mim, não faz mais parte disso Eu sou cantora de música popular Então, a música que faz as pessoas ficarem felizes A música que faz as pessoas ficarem alegres E essa é a minha função Eu acho que essa é uma das minhas missões no mundo É deixar as pessoas felizes Divulga teu contato, então Para as pessoas que ficam felizes 9-1-21-12-02 Ou 8-1-12-4-8-17 Falar com o Rose Baiana Então, comigo também E a agenda Quinta-feira, Casa do Espeto Na Avenida do Turismo Sexta-feira, o iShopping Lá no São José Na sequência, a Gargalha Esporte Bira A partir de meia-noite No sábado, Copacabana Bar e Restaurante Lá na Avenida do Turismo E depois, a partir de meia-noite Lá no Flor de Lis E aos domingos, Chapéu Goiânia A partir das 15h Muito obrigada pela tua presença Você toca mais um pouquinho daqui a pouco pra gente Obrigada O Meio Dia em Revista Desta segunda-feira termina por aqui Pra falar com a nossa produção É simples Basta enviar um e-mail Para meiodiaemrevista Arroba gmail.com Amanhã a gente volta Fique com mais Nelly Miranda Tchau Essa é uma das minhas composições E acreditei E acreditei Mas não pensei em me entregar assim O amor chegou Nem soube mais de mim Agora eu canto pra você saber Pra você saber Depois de tanto tempo Coração ainda participal Procurava um abrigo Encontrei o meu lar Tão bom Estar contigo Tendo teu carinho Estar contigo E Não sei